E o pirá 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 Eita Eita gente Sábado tamo na bebê Domingo voltando a marcha do ano mais Um momento com as mães Dia 21 de junho No maior sonjo do mundo tem um garotinho pra vocês Beleza Beleza não pode ir lá Calou velho Vai retoque não no sistema Homem das medias meninas Cuidado com o garçom, tá solteiro meninas Não sei que tá disponível aqui Tá o cara Me chama Alô porra gente Cuidado com o garçom Eu sei que você tá lá por aí que não Jura que é que perde ao seu coração Mas uma lutada vem me procurar Eu era salva Eu tinha uma distração O meu corpo era soma de impressão No tos, fome, na gobera Não ligar Mas eu senti com falta Na cama e na rodada Eu laço duas pela casa Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor No tos, fome, no ar Eu sei que você tá lá por aí que não Cheiro de amor Cheiro de amor Caiu a madrugada Fique tava errada Tô desesperada Tô desesperada Tô desesperada Que não vai me procurar Eu nem me procurar Eu nem me procurar Eu nem me procurar Oh, parceira Garote Falei 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 Dizendo Tirou o meu ar Fiquei sem Sua Sunilita Olha que cada talentinho Merda de ladinho Jera chama A rachona esse gantinho Não adianta Falei 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 Anchei no jardim, funciona a boca maracona e chega aqui Cala a cada menina, entra de um jardim, funciona, funciona Vuma gostei, tudo bem Empadinho, ensaiador As abães, as abães, aria, o que ficam me achadas Porque a bola pega bem à vontade Pessoa no momento, me apoiante Vou desvidar, tiro o meu ar Fiquei sem chão Pessoa no momento, me apoiante Olha que lugar eu tava aqui Bicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Chega, chega, bumbum Falei do meu pau, só fecha Marocinho Chega, chega, bumbum As alvinhas amigas Tô ficando em minhas cerdas Fui a dor da brincadeira Olhando a peixe do cara E aí, Maicon Falei do meu aumento Acredita Um diáter Tirou meu ar Fiquei sem chão Pilatinho Palacinho Palacinho Glória de cal etim Verda dela viva Quando a água sobre esse pad Marocinho Alentio, preta de nadinha. Alessona, alçó de cipadinha. Alessona, alessona. Opada! Alessona, mancha o pessoal. Alessona, preta de nadinha. Alessona, alessona, alessona. Alessona, preta de nadinha. Sim, sim, sim Eu vi o Israel igual de mato. Para o vocalismo, né? Cara, é que foi o nosso gigante. É, é, é. Não, não, não me importaram. Falou que falhou. Falou que falhou. Caçulinha dos teclados. Eu já usei esse bordão, já sabia? Já? Já. Foi o mesmo artista que eu usei na vida. Caçulinha. Foi, foi, papai. Vai por fora. Chilivins. Bianca, já ficou contigo aqui? Mostra meu ex. Olha aqui. Mostra meu ex. Mostra o Chilivins. Bianca Ferraz. Valeu, Chilivins. Bianca Ferraz. Bianca, não se lembra não, Bianca. E aí? Resolve assistir vocês dois aí em off. Não na transmissão. Queimou para todo o Brasil. São João de Campina. Tamo junto. É, no seu pessoal, todo mundo junto, misturado. eu vou contar com nós. É, no seu pessoal, não é? É. É, no seu pessoal, é? E, no seu pessoal, é? Eita. Eita, no seu pessoal! Eita, no seu tatuagem. E você liga assim. Eita, no seu filho. Porquê? 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 O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É o de tatuagem, é? Eles... 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 Descobrimos o segredo De quem a verdade E a verdade vos inventará Eles... Vai, chama! Desde o mundo carrado! Oi! Já é a quinta vez Que você lembra assim no nada E dorme em cama separada Da quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando o outro na boca Depois de se conhecer você Então me descobri Na vida em cada pessoa